Fala galera, bom dia Esperei clarear um pouco Porque quando eu saí de casa tava de noite Tava tudo escuro E o vídeo não ia ficar bom Continua escuro Mas tá melhor que antes E aí galera, quem viu ontem o debate Quem viu pela bandeirante Esquece que o Boechat é Que cara é esquerdista Ao extremo Quem acompanhou Pela Pela Youtube Pela CNN Também os caras só fizeram Elogios a Hillary E caíram de pau no Trump Falando um monte de besteira Eu assisti pelo Facebook Do Trump Que aí não tem Não tem estresse Entendeu? Você consegue ouvir, sem ninguém ficar comentando Ele não teve nenhum comentário Ele só gravou Só teve o O debate Sem nenhum comentário Sem ninguém comentando Sem ninguém dando ideia Então foi Foi muito bom de ver Assim Que você consegue entender melhor Do que os outros tentando Te Como é que fala? Te Empurrar pro lado da Hillary E tal Então a Foi assim Foi mais um massacre Do Trump Porém Porém A Hillary Foi preparada Pra Pro embate Também Então ela Ela conseguiu dar umas Afinetadas nele Só que coisa tipo assim Você é boa Feio, bobo, chato Sabe? Nada de Ah, você Você usou aço da China Pra construir sua Trump Tower Pô, o cara é empresário Gente O cara não é Presidente do Estado O cara não é Político Ele passa a ser Político agora A partir do momento que ele foi eleito Mas ele nunca foi Então não Não tem essa de Ah, mas você comprou da China Agora você Não O cara agora Como político O cara agora Tá trabalhando Com os interesses dos Estados Unidos O cara não tá É Pensando no No lucro dele Entendeu? Quando você é empresário Você pensa no seu lucro As pessoas não sabem Separar O empresário Do ser político Como é que a Hillary Os Clintons Ficaram milionários Sem trabalhar Sendo só políticos Ninguém vê isso O cara é bilionário Porque o cara tem uma empresa bilionária Entendeu? Você vê que o cara O cara empreendeu O cara pegou um milhão Do pai dele emprestado E montou um império De bilhões Entendeu? E foi o que ele falou Eu fiz isso Eu fiz isso com um milhão Eu vou fazer Os Estados Unidos Ser grandes Como eu fiz As minhas empresas Serem grandes E ele deu um show De economia Em cima dela Então tem aquela Ah deixa eu explicar O que ele tá dizendo Ele Você não consegue Você não tem como Você não Você não tem capacidade Pra explicar O que eu tô falando Esculachou ela Deu vários esculachos nela E ela veio com essa história De 1980 e pouco 1970 e pouco Foi lá pra trás Típico É o mesmo papo do PSOL É o mesmo papo do PT É a mesma coisa Ela botou a culpa no Bush Do problema que tá hoje Nos Estados Unidos Tipo foi lá oito anos atrás Botar a culpa Ah porque o Bush Que nem o PT faz até hoje Treze anos lá no poder O PT botou a culpa no FHC Sabe? O papo é o mesmo A desculpa é a mesma Eles não assumem os erros deles De jeito nenhum Então o esquerdista é assim Ele não assume os próprios erros Sempre empurra o erro pra alguém Ou pra alguém antes deles Ah não Porque antes era muito pior Sabe? Eles tentam pegar Porque eles já estão Treze anos no poder O PT Por exemplo Treze anos Você já formou uma geração Sabe? Tipo assim Você pega um moleque Com cinco anos Há três anos atrás E ele não sabia nada Aí você forma ele O moleque tá com dezoito anos agora Idiotizado Entendeu? Então é a mesma coisa Nos Estados Unidos Não que o Bush era bom Tá? Mas O Obama Ficou oito anos lá Pra resolver os problemas E não resolveu Só piorou Amentou a dívida Pra caramba Fez um monte de populismo Que nem o Lula fez Né? O Obama quer Não sei o que Ferrou todo mundo E agora tem que pagar a dívida Entendeu? E a Hillary E aí? Aí eles falaram sobre O Clinton Foundation Né? A Fundação Clinton Que Arrematou dinheiro lá Dos países Que matam gays Que matam mulheres Que Escravizam mulheres E ela lá fala Pagando de direito da mulher Sabe? Uma coisa Assim Que acabou com o discurso dela Foi que ela teve que assumir Que ela Que ela Suporta Né? Suporta Como é que fala? Que ela patrocina Que ela Acha interessante A ideia do Planet Paranjol Ou seja Ela Abriu ali No debate Teve que abrir Não teve jeito Que ela apoia A palavra é essa Apoia o Planet Paranjol Que é uma empresa Aborteira Abortista Os caras matam Criança E vendem pedaços De feto Entendeu? E foi Vários vídeos Que comprovam isso Da mulher Negociando pedaços De feto Pra 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 pesquisa Vendendo pedaços De feto Quer dizer Força pessoas A abortarem Falar que é direito De mulher Não sei o que Pra lucrar com isso Que é um absurdo É E nos Estados Unidos Tem o direito Do nascituro Tipo assim A pessoa só é americana Depois que ela sai da barriga Se ela não sai da barriga Ela pode ser morta Porque ela não tá viva ainda Tipo assim Tem abortos Que são nove meses E Dias pra nascer Que esse Planet Paranjol Faz E o Obama Caiu de pau nisso Foi muito interessante Também essa parte E Então A O policialzinho Ali Na esquina Filha da mãe Aí Pô Quase que eu vou agora Tô bem que tá devagar Mas aí A A Planet Paranjol Eles fazem aí Essa 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 matança Esse genocídio De criança De bebê E a mulher lá Não Direitos da mulher Não sei o que Aí ganha dinheiro A Clinton Falun deixa Ganhar dinheiro de países Que Escravizam mulheres Entendeu E Então Essa foi assim O Trump Sapateou em cima dela Nessa hora Sapateou Em cima dela Na hora da economia Também Porque ele Pô Ele explicou a economia inteira Lá E a mulher Deixa eu explicar o que ele tá dizendo Deixa eu Blá 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 Sabe Aquele papinho de É Não Os 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 aberto, que recebe todos, que ama todos, não sei o que, todos. Não resolveu nada, só falou que, ah, temos que lutar pelos direitos. Cara, o cara perguntou pra ela, o que você acha da segunda emenda? Você acha que tem que interpretar de outra maneira? É, porque a gente sabe que arma mata, não sei o que, porque os direitos não sei do que, não sei do que. Pô, não deu solução nenhuma. Ou seja, é contra a segunda emenda. É contra, é contra. O jeito que ela falou, falou igual o Freixo, que é assim. Ele fica comendo pelas beiradas pra não falar a verdade, sabe? Não, você tem que ver que há o direito das pessoas de viverem, não sei o que. Pô, fala logo que você é a favor dos bandidos, pô. Não, não, não é bem assim, pô. Ela fez a mesma coisa, o papo foi o mesmo. E o Trump também se apatiou em cima disso. Então, assim, o debate não foi acalorado que nem foi o segundo, porque eles não podiam andar, né? Eles ficaram ali atrás do púlpito, né? Então isso meio que não dá aquela... Como é que fala? Aquela, aquele embate, né? Tipo, é, fala aí agora, tipo show de rap, né? O cara entra, fala um negócio, depois sai e entra o outro. Ficou aquela coisa mesmo de debate da Globo, assim, aquela coisa chata de púlpito, né? Mas, o Trump, ele foi bem enfático nas coisas e ela ficou só no feio burro e chato. Feio bobo e chato. Né? Não falou nada com nada, não deu solução pra nada. Falou que ia fazer um monte de coisa que o Obama teve oito anos pra fazer e não fez. Então, galera, quem ainda tá pensando em Hillary, vocês estão ferrados, entendeu? Quem tá nos Estados Unidos aí pensando em populismo, deixa eu dar um toque pra vocês. Vocês saíram do Brasil porque o Brasil era ruim. Por que que o Brasil era ruim? Ah, porque o governo do PT acabou com o Brasil. Beleza. O que o governo do PT fez? Populismo. Bolsa Família, fez todo mundo parar de trabalhar pra poder ganhar a Bolsa Família. Acabou com as empresas pequenas. Fez o monopólio lá dos grandes amigos, né? Então, a Freeboi virou... Comprou todos os frigoríficos, então não tem mais nenhum frigorífico, só tem a Freeboi. Você é obrigado a comprar tudo da Freeboi. Aí tem o banco também, os bancos se juntaram todos, virou um só. O não sei o quê. O supermercado acabando, falindo. Comprando, virando um só. Quer dizer, todos os amigos do rei foram tomando conta do mercado. Pra quê? Pra no final o Estado tomar conta, entendeu? É assim que acontece o comunismo. É assim que fizeram na Rússia. E é assim que estão fazendo no Brasil. Aquele cara que tinha um açougue, sabe? Pô, eu lembro do lado da minha casa, tinha um açougue. Eu morava numa vila, do lado da rua, no final da vila, assim, na rua, tinha um açougue do lado. Cara, a gente ia lá comprar carne, escolhia a carne. O cara cortava pra gente a carne e tal, sei o quê. Moia na hora, pá, moia na hora. De repente o cara teve que fechar, porque o supermercado começou a vender carne. Aí começou não sei o quê. Porque no final, agora é a free boy que manda em tudo. Já vem tudo empacotado, você não sabe de onde vem a carne, qual é a processão, você não sabe nada. Ah, mas o açougue é nojento. Claro, fizeram toda uma mídia em cima pra acabar com os açougues. Dizendo que tem mosca, que não sei o quê, sei o quê. Ah, eu me lembro daquela luz roxa. Ficava lá no fundo do açougue. Que as moscas iam lá e morriam lá. Mas ninguém tinha problema. Agora tá todo mundo cheio de problema de alergia, problema de não sei o quê. Vai sair pro outro vídeo. Mas só pra dizer como é que as coisas acontecem. E nos Estados Unidos eles estão fazendo a mesma coisa. Só os amigos do rei estão se dando bem, entendeu? E o Trump tá com raiva disso. O que é liberdade nos Estados Unidos é que fez os Estados Unidos se esquecer o que era. Falou, galera? Falei demais. Fiquei com Deus aí. E a gente não vota nos Estados Unidos. Eu não voto. Mas eu me preocupo porque o exemplo vem dos Estados Unidos. Sempre. Não adianta falar nada. Ah, imperialistas. O exemplo vem lá. Porque é o maior país do mundo. É o melhor país do mundo. Não tem jeito. Não adianta falar. Só quem fala isso é quem nunca foi lá, entendeu? Ninguém fica... O professor maconheiro de 40 anos que mora com a mãe até hoje. Né? O professor de história. Que fica falando pra vocês que os Estados Unidos é imperialismo. Não sei o que. Ele nunca saiu do condomínio dele. Ele fica ali com a turminha dele lá do Baixo Gávea. Tomando cerveja, fumando maconha e falando besteira. Arrotando groselha na aula, entendeu? Então galera, presta atenção na verdade. E o Trump entrando vai ser bom pro Canadá também. Porque os canadenses vão abrir o olho pra esse imbecil que botaram no lugar. Entendeu? Que o cara, vou te contar. É um tremendo poste. É uma... É a Dilma de calça. Quer dizer... É a Dilma de saia. Ele é mais... Sei lá. Ele é muito estranho. Então galera, fique com Deus aí. Um abraço, sucesso. Fui.